Rapaziada, mais um dia de guerra, eu tô um pouco atrasado, todo mundo já começou faz uns 5 minutos E o porquê eu tô um pouco atrasado? Porque eu tô passando um pouco de mal pra mandar real Então, hoje eu não vou fazer muita coisa no guerra, eu só quero tirar o máximo de PVP possível Pra tá treinando a respiração do sol Se eu não aprender nesse episódio a usar a do sol, eu vou usar amanhã, que é a final, a da pedra, tá ligado? Mas eu tô mandando bem real, tô passando um pouco de mal Então, hoje eu vou me priorizar só em tirar PVP, tá? Se o vídeo não ficar muito bom, se eu não tiver tão animado, eu peço desculpa Mas eu tô meio zoado, tô com um mal-estarzinho Então eu peço que vocês estendam, mas, pô, mesmo assim passando mal O Crazy faz vídeos, né, galera? Porque, mano, aqui eu já falei e... Esqueci a palavra Lembrei Eu sou a dedicação em pessoa, tá ligado? Então eu posso não ser o melhor, eu posso não ser o mais talentoso Mas se eu não for o mais talentoso, eu vou ser o mais esforçado, tá ligado? Esse é o lema que eu gosto de levar pra minha vida, mano Se eu não for o mais talentoso, eu vou ser o mais esforçado Então é praticamente isso que eu vou tentar fazer, mano Vamos tentar me esforçar aqui pra fazer um vídeo bom, beleza? E isso daí não tem nada a ver com guerra, né? Mas desculpa, galera, eu já tô fugindo muito do tema Tô fugindo muito aqui do assunto, mano Bom, vocês comentaram muitas coisas no último episódio Que, pô, eu solei Outros comentaram que eu sou ruim com a respiração do sol Mesmo eu ganhando Falaram que eu só ganhei porque a respiração da lua é muito ruim Outras pessoas só vêm aqui pra me xingar Outras só vêm pra brigar nos comentários E, pô, tamo junto, rapaziada Todo mundo que comenta pode ser me xingando Ou pode ser... Ai, caramba Eu falei, tô passando um pouco de mal Ou pode ser me elogiando Eu fico grato, mano Muito obrigado a todo mundo que tá tirando um pouquinho do seu tempo Pra comentar aqui no meu vídeo, tá ligado? Muito obrigado mesmo E muito obrigado pela dica Pra quem me defende, etc E uma das coisas que vocês estão falando bastante É pra eu trocar minha família Pra eu tirar a família Cocho Eu já falei, galera Comigo, mano, o Crazy M7 não tem essa frescura, mano Eu nasci de família Cocho Eu vou terminar o Guerra de Família Cocho Pode não ser a melhor família Pode ter a família aí do Iorite Pode ter a Kamado, que é boa A Zui também, que é muito boa Mas não Eu comecei com Cocho Eu vou terminar com Cocho, galera Porque se tem uma coisa que eu tenho É honra, tá ligado? Que nem eu Eu sou uma pessoa que eu não trocaria minha família Pra ganhar uma batalha, tá ligado? Eu ficaria com a minha família do começo ao fim, mano Então É isso que eu tô levando em consideração Eu não vou trocar minha família pra ganhar uma batalha Não vou Eu vou ficar aqui do começo ao fim Com a família Cocho, tá ligado? Hoje, como eu tô com poucas coisas Eu quero realmente testar a respiração do Sol Eu acho que eu vou andar com duas Cap na mão Só duas Se eu pegar mais aqui GG Se eu derrotar mais gente também GG Mas acho que hoje eu vou andar só com duas Cap Até porque o Enem vai vir com a respiração do Sol E pra mandar bem a real Ele usa a respiração do Sol bem melhor do que eu Pô, eu sou sincero, eu sou realista Porque a respiração do Sol não se usa tão bem assim Quanto se usa a da Pedra e a da Fera Que são as duas que eu uso melhor Porém, mano Eu também não quero perder Mas se eu morrer ou não Pra mandar bem a real Já não faz diferença pra mim Por quê? Porque, cara Eu praticamente solei todo mundo Em todos os episódios do Guerra Até hoje aqui Eu não perdi Eu só perdi um PVP Porque foi quando veio o Inei e o Lion E o Lion já tinha me deixado com dois de vida E nem podia me bater Porque eu tinha acabado de derrotar ele E etc Então Eu tô bem tranquilo, tá ligado? Se eu perder ou não, mano O bom é que todo mundo vai ficar feliz Tá todo mundo querendo que eu perca logo Tá ligado? Então se eu perder ou não, mano Eu não tô me importando Pra mandar bem a real Eu não tô me importando se eu perder ou não Tá ligado? Eu só quero realmente Aprender um pouco mais sobre a respiração do Sol, véi Se eu não aprender, tá bom Se eu aprender, GG Beleza? Vamos pegar aqui Tá Tô jogando tudo fora Cara, eu tô abrindo 60 Luck Blocks E não veio nenhuma capa Pra quem fala que eu sempre sou surto da capa Aí, ó 60 Luck Blocks Não veio Quando eu abro assim acumulado Eu nunca venho pra mandar real Só vem quando eu abro Só Aí Já era Tá Eu não consegui pegar nenhuma capa Comida? É, comida eu peguei pouca, mano Bom, eu queria pegar comida Comida que é muito útil Muito, muito, muito útil mesmo O servidor tá muito lagado Então, bom Pode ser que tenha algum lag Também tava falando que eu roubei no guerra Porque teve algum momento que Eu entrei no criativo Sem digitar nada no chat Sem nada E eu curtei o vídeo Porque, bom Óbvio É lag do servidor Eu não digitei nada no chat Se isso daí acontecer Eu vou deixar então aqui Não vou me desbugar Eu vou falar Vou bugar Eu vou pro PVP bugado Vocês tão me acusando de roubo Porque eu tô Tô corrigindo um bug Então, eu vou deixar o bug aí Vou deixar o bug me privilegiar Mas não Eu tirei Pra pro bug não me privilegiar Tá ligado? Eu falei Bom, eu não quero ter benefícios Com algum bug Cara Eu quero só jogar Então É isso, tá ligado? Aí a galera falou Ah, meu pera tá roubando É É isso aí Bom, eu tô aqui Eu só quero que o PVP Dá on logo, velho Eu só quero que o PVP dê on Tá, o PVP já tá on Tá, eu tenho que usar essa respiração E depois eu uso o outro Essa daqui é forte Ela dá 84 de dano E depois eu uso o outro Por aqui tava o Kratos Eu vi o Kratos por aqui Quero... Quem é aqui? Boa Tá Beleza Agora que você não escapa o Kratos Pronto Peguei maçã, galera Coisa que eu queria Beleza Peguei maçã Com absorção Olha lá Ele acabou de morrer, mano Ele não vai vir pra cima de mim, né? Acabou de morrer Tá com pão? Qualquer coisa eu devolvo comida pra ele Ah, tem comida aqui, ó É, pegou Pegou Nice Se não, eu também não vou deixar as pessoas sem comida, galera Pô, eu peguei aqui um pouquinho de maçã Isso daqui já vai ser bem interessante Essas maçã Vamos dar uma arrumada no meu inventário Safe Tá, ele tá sem... Tá sem comida Deixa eu arrumar aqui a minha respiração Eu tô com a respiração constante E não tá pegando Acho que eu tenho que ser da família Iorite Todo mundo falou Pega da família Iorite Pega da família Iorite Não, galera Não vou pegar não, mano Vou jogar de coche mesmo, tá ligado? Acabo de ficar andando aqui pelo meio Mano, não vai ficar de hora Tipo de lutar contra todo mundo E zarpar, mano Tô passando muito mal, galera Mas tá safe, véi Eu acho que eu vou lá buscar a Ju No servidor tem o Tenchi Tem a Ju e tem o Inê O Kratos eu já levei Então o Kratos não tem importância Eu não queria sair de longe do Spaw Porque às vezes eu me perco E o Inê fica reclamando Quando eu me perco, tá ligado? Então eu não quero sair de longe do Spaw, mano Eu quero me manter aqui pelo Spaw mesmo Deixa eu comer Tá, Ju quer tirar o PP no meio Então, bom Vamos no meio, então Não, não problema não Nossa, eu sou muito rápido Porque eu nem caio no buraco, véi Tá, tem quem aqui no meio Mais um aqui no meio, quem é? Ah, o Kratos Deixa o Kratos aí Tá, deixa eu esquentar minha respiração Ah, o Inê tá aqui Beleza Toco a da lua Beleza Tá, vou puxar de 70 Tá Aprendeu a usar, Inezinho Vou puxar de 70 Tá, puxar de 70 32 32 70 Ai, errei Tá Tá, aguarda Vou usar de novo essa Aprendeu a usar, véi Errou Poxa, minha respiração não tá contando Ah, agora tá Não tava contando Ele tá vindo louco pra cima de mim 80 Ai, vai, 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 vai Vem, usa primeiro, vai Usa primeiro Tá, ele tá dando a volta Ele achou mesmo que ia dar a volta em mim? Beleza Não sei, cadê ele? Tá Oi, Ju Beleza, não buga não Beleza Bora, vem, Ju Beleza Vai, tomou teu dano Pronto Se fala, foi Foi estunado É Oxe, foi hit? Oxe, morri por hit, hein, galera Oxe, eu morri por hit, hein Morri por hit, morri por hit Ah, não, décima terceira forma Ah, tá Ah, depois eu pego da pedra Já sabia que ia ser assim Mas depois eu pego da pedra Pra mandar bem real Só não quero mostrar Que eu vou pegar da pedra agora Deixa eu vir aqui Pegar uma armadura Tá Pegar uma armadura Mano, se pá Tem Pra mandar bem real Tem como ganhar dele Beleza Com isso Problema Ah O esquema é Quando ele me prender Nessa fita Quando ele me prender Nessa fita É eu jogar enderpeel Mas se bem que eu perdi Todas as enderpeel Ai, caraca Tá Eu não quero pegar Meus bagulho aqui Porque se eu abrir Essa shulker aqui Não tem problema não Tá Vamos fazer isso aqui, ó Só pra ninguém roubar Pronto Coloca a calça Coloca a pacete Quando eu pegar Da pedra Aí vai dar pvp Mas eu não vou pegar agora Pra ninguém saber Que eu vou usar Da pedra na final Não vou pegar agora Vou usar só Só Cinco maçã Aí Safe Vou Acabei de nascer Acabei de nascer Vai ficar fazendo Spawn kill Agora Vale Spawn kill Agora Ah, é assim mesmo Apenhou guerra toda E no último Tem que fazer isso Vou falar Ah, eu vou provocar Mano Que se dane Eu provoco mesmo, galera Eu provoco mesmo É óbvio que eu vou provocar Galera Não tô nem aí, mano Óbvio que eu vou provocar Mano Corre atrás Que tem kill Mano Eu tô fazendo Sendo puro Mesmo Pra mandar Bem a real Se eu pegar Da pedra Eu ganho Pra mandar Bem a real Mas eu não tô Nem um pouco afim Tá ligado Porque Já foi nerfada Uma vez A respiração Da pedra E se eu usar Agora Acho que ela vai ser nerfada Mais uma vez Então Não irei usar Da pedra Nesse exato momento Mas tem como ganhar Assim Com a décima terceira Forma Pra mandar Bem a real Vou esperar o embate Deles acabar Acho que ele quer Vim Esse pá Eu acho Não Tenho certeza Que ele vai querer Vim Eu não sabia Que ia matar Mano Não foi Eu Eu vou falar Sem meme Meu Deus Pô galera Eu não sabia Que ia matar Mano Eu não sabia Que ia matar Mano Ah ele fez a mesma coisa Comigo Ele abriu ali O bagulho Eu esperei Eu abri a coisa Eu esperei Ele fez a mesma coisa Comigo Ai véi Nossa ele vai ficar Muito puto Véi Nossa Não Ah ele fez a mesma Coisa comigo Galera Ele Eu abri Tá Hoje foi um furdunço Foi um caso Não ele tá ali Mano Eu tenho certeza Que ele vai vir No rasante Pra cima de mim Mano Eu tenho certeza Que ele vai vir Muito no rasante Pra cima de mim Cara Nossa Mas tem jeito Tá pegando fogo Aqui Nossa Ele vai vir Muito no rasante Pra cima de mim Cara Tá bom Ele deve ter Guardado tudo Já Ai 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 véi Ah tá certo Mano Tá certo Ninguém mandou fazer Spaw Kill em mim Não Oxi Vezes Spaw Kill Tome ele Tome ele Nossa Ele tá tentando Vem pra cima de mim Tá Eu acho Tá Ele tá com duas Respirações Cipá Beleza Beleza Vai Volta 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 Eu tô meio perdido Pra ele Tá Tem que acertar essa daqui Cheia A de 72 Se eu morrer Eu não me importo Tá ligado Porque eu já comi a capa Só pra não entregar Tá onde Não sei Onde foi parar Ah tá aqui Beleza 42 Cadê ele Tá muda Tá Tá Ah Essa aí é hit kill Mas tá suave Tem como escapar Na hora que estonar É só jogar enderpeel Tá ligado Ai Mas ainda tô estonado Nossa senhora Mas ele não pegou nada Safe Tem como escapar É só jogar enderpeel Na hora Nossa Quando eu pegar da pedra Vai dar pvp galera Quando eu pegar da pedra Vai dar pvp Deixa eu pegar só comida Vou mostrar como se escapa Quem tá aqui embaixo Nossa Tem alguém aqui Meu Deus É o Kratos Tá Amanhã eu vou tá Eu vou tá perfeitinho Pra ir amanhã E aí Ju Tá aí Tá aí E aí Usa a décima terceira forma em mim Por favor Só que no lugar aberto Hum Uso Vem cá então Aqui pra trás Eu peguei umas enderpeel Do seu baú Tá Ah valeu mano Tamo junto Depois eu devolvo Vai usa aí Hum Essa é a décima terceira né É Tipo assim Eu tenho ela Só que eu só não consegui acertar Tá mesmo Pode crer Tô vendo uma Nossa ainda nasce estunado Nossa não terminou Não eu quero testar uma coisa ainda Calma Tá peraí Hum Consegue mim aqui Spawn Consigo Vou ir rapidinho 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 Apesar de eu não ser mais rápido como eu era antes Eu ainda sou rápido Não tem problema Tô colando aí Tô meio que Bom eu gostei do pvp Não foi da hora Não foi da hora Só que o negócio é que eu tô aprendendo a usar Eu peguei esse episódio pra aprender a usar todas as minhas respirações Tá ligado Tá Usa a décima terceira forma em mim Ih calma aí que ela demora um pouquinho Tá Ela é a mais demorada Depois eu quero fazer um teste contigo Hum Tá bom Você tá com o do sol também não tá Tô Mas eu já vou trocar já Você vai trocar do sol? Sim Você vai trocar com o cor? Pedra Imaginei mano Imaginei Eu não vou usar do sol não Eu usei só pra Você joga muito bem com ela Foi só pra dar uma graça hoje Ó calma Pronto Já consigo usar Pode usar Uhum Ah tá Deixa eu ver uma coisa Tá Entendi Precisa de duas capas pra sobreviver a esse ataque Acabou Acabou Esse ataque aí Acabou Tá bom Beleza Ainda bem que eu tenho capas de sobra Tá Bom Esse ataque é difícil de acertar Esse que é o ruim dele Uhum Ó vem aqui Cadê você? É Me segue Beleza Pronto Hum Calma aí Você tá trocando a respiração agora? Sim Deixa eu ver uma coisa Calma Deixa eu ver Você vai trocar de família? Não Família eu vou jogar de coach até o final Caraca Tá Eu vou ter que fazer uma coisa amanhã Calma aí E aí Olha aí Ele tá Tá querendo falar com ele Não tô com todas as skills Se pá Não vou conseguir lutar contigo direito Tá Mas dá pra não acertar Você ainda não tá com todas as skills não? Eu consegui mano Fiquei literalmente o resto do negócio Eu acabei de trocar Mas dá pra não acertar Vem aqui Ju Tô indo Tem um pouquinho de comida? Véi Eu só tenho literalmente Tenho tipo dois pães Três pães Olha ele ali Será que ele quer conversar com a gente? Não sei Eu tenho comida no meu baú Pronto Vem aqui Carma Três Dois Um Quero ver uma coisa Tá Tá Tem como eu ganhar Tem como eu ganhar Deixa só do Deixa só dessa minha terceira forma voltar Quando eu voltar você me avisa Demorou Ô véi Você tem algum jeito de Tipo assim Trocar um negócio mais rápido? Porque o meu único problema Tá sendo trocar Ah eu shift botou direito Eu faço só isso E andando Pois é A minha Demorou muito véi Pra tá negociando Ó Quando você falar que tá com a décima terceira forma Você me avisa Demorou Calma aí Só comer um pãozinho aqui mano Não De boa Ela não falta muita coisa pra recuperar não Deixa eu ver Falta Duzentos Aqui mano Demora e recupera Tipo novecentos O dela Ela novecentos? Novecentos Caraca GG Então Eu tô te passando a calma Porque eu sei que o seu foco não sou eu Sim sim É o maninho que ficou fazendo esse palquinho em mim hoje Acho que ele não aguentou morrer nove vezes ao total Vamos Meu Deus Quando você falar Três Dois Um Beleza Tá Entendi como funciona ela Ela é muito difícil de acertar mano Falei pra você Ô bosta Ai abriu uma Abriu um bagulho Que bagulho Ah A crafty table que tava ali O negócio é que você mistura né mano Ah tá Mistura é muito ruim Pode pegar essas coisas aqui Bom obrigado Não tinha nada não Aprendi a como calterar A décima terceira forma E amanhã Não é muito difícil não véi Eu só não matei o ENE Por causa que eu errei o negócio várias vezes Eu achei bem fácil Eu peguei pra usar Tipo Treinar ela hoje Tá ligado Provavelmente o ENE Por ter mais prática Com ela um pouco Vai saber acertar melhor Entendeu Mas eu tô literalmente só treinando Pra acertar Mas não De qualquer jeito Não vai ter problema não Eu já assisti o que o ENE joga Então É Assistiram muito pvp né É Não vai ter problema não Eu acho que eu consigo ganhar dele sim amanhã Vai mandar bem real Com a respiração da pedra sim Se eu fosse com a do sol Eu não conseguiria Tá ligado Só que O tense é que ele já viu É Eu trocando de respiração Que ele não tivesse visto Tá ligado Uhum O meu medo é amanhã Ela bugar e tá fraca Sabe Aham Bom Se você conseguir matar ele Eu te vejo na final mano É Demorou? Nossa Por que você entrou no fogo? Eu entrei no fogo? Eu nem vi E também uma coisa que eu esqueci de fazer Nossa Olha isso Aí o bugado Fica como se estivesse Eu adoro muito a Blood Red Nishirin É Então Eu tava esquecendo de esquentar a minha Nishirin hoje no pvp Véi Eu só lembrei no início Juro pra você Então Mas tá bem safe Esse daqui o dano aumenta E sabia que ó Eu não Fica longe de mim Mas eu vou tentar te acertar com esse daqui Esse daqui estuna Mas sem ser o hit Sério? Aham Estuna mesmo Estuna? Estuna Estuna Muito da hora né véi O negócio é porque não pode hitar aqui mano Se não É porque senão ia ser muita apelação Nós ia se derrotar em 2, 3 hits Ó Um tapa arrancou tipo Quase uma hotbar inteira Então Se já é apelão às respirações Imagina eu estunar vocês E macetar no hit Nossa senhora Fala não É Ia ser tenso Ai E aí Poxa Você tá me estunando Tá te estunando mano Tá véi Calma Olha o que acontece quando eu me estuna O que que acontece quando eu te estuna Que 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 é isso mano Você ouvi que eu tenho que ir de família Nunca saberá o segredo disso Sim você tá com a Com a diorite pô Ai ai Véi foi um saco Conseguível É Eu peguei até recurso até demais mano Porque eu pensei que ia demorar até mais Eu peguei Véi Pensa numa pessoa que ficou minerando Mas minerando Pra tipo na terceira Você sabe quantas Quantas calcitas eu tenho 44 véi Mano eu tenho mais Eu tipo É sério Eu mineirei tipo muito Você não tá entendendo Eu teria pra fazer quantas famílias aqui Nossa calma é que eu sou meio ruim de matemática Véi Eu tenho mais de um pack Tipo bem mais de um pack É que eu não Eu já falei Eu não vou trocar mano Se eu for pra ganhar Eu vou ganhar de coche Eu conseguiria trocar 5 vezes Não é ruim Tá ligado Mas também não é bom O negócio É Ela é tipo Neutra Não tem muito o que falar dela É mas Bom mas eu gostei de hoje em si Hoje foi basicamente um dia experimental pra mim Hoje eu joguei Hoje eu fui pra jogar fora mano Que eu não queria pegar da pedra hoje Pra o povo não ficar criando estratégia E então Sei lá Eu fui pvp Mas eu já imaginei que você ia trocar pra da pedra Você não vai dizer Eu fui pvp sem nada hoje Tipo Não fui com maçã Não fui com nada mano Fui literalmente com a cara de pau Eu nem usei cap Eu não usei nada véi E eu levei a cap Tá ligado Eu falei Hum Não vai que né Mas eu matei Eu matei o teixinho 700 vezes Eu veio aqui Putz ele é guerreiro Ele morre e volta Morre e volta O cara não cansa de morrer Nossa senhora Eu matei Mano Pensa de um cara chato que é esse cara Nossa Eu não canso de morrer Eu não achei o Kratos Eu queria ter tirado um x1 com o Kratos Aí eu tirei só com você Fiquei com dó do Kratos Eu matei o Kratos Ele já entrou no pedido de uma caverna E falou que ia minerar véi E a Ju Quer tirar só o último pvp? Mano Bom é melhor de minerar mesmo Coitado Cara não tá pegando O que não tá pegando É minha respiração constante Eu não sei o porquê Sério? A minha não tá pegando A minha não tá pegando Desde que eu troquei Não tá pegando Desde que eu trocou de respiração? É não tá pegando Que estranho Droga mano Mas não tem problema não Vou jogar assim E ter a respiração constante Oh crazy Oi Oh crazy Ah não 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 Eu vou embora Se você falar eu vou embora Se você falar eu vou embora Tá todo bugado hein mano Tchau 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 Tchau